Se por exemplo, igual isso de agora... Opa, que isso, mano? Porra, ô Red Bravo, tu tá me ignorando, não sei o quê? Doutor, ele acaba passando assim mal, sabe? Passa um mal? Ó, doutora! É o Paulo Médico, doutora! Tava vindo trabalhar aí, olha o que acontece, meu Deus do céu! Você chora ou não, você não chora também? É o Paulo Médico, é o Paulo Médico! Então, o que o senhor tava fazendo que não veio trabalhar? Então, hoje eu cheguei mais tarde, sabe? Por ser sexta-feira... Ah, sim! Eu costumo vir um pouco mais tarde, sabe? Sim, sim, sim! Vem cá, deita aqui! Eu entrei faz cinco minutos na cidade e já acordei caído lá, o Tiringa me levantou! É, eu acho que ele esqueceu que você viu ele ali no lugar, né? Deixa eu ligar pro Red Beramar aqui... O que que tá acontecendo? Vocês vão se ajudar aí? Como é que é? É, eu também não sei, doutor. Ficou quieto aí, ué? É que ela fica apaixonada assim quando ela me vê, sabe? Ela perde o rumo dos lugares. Aí, ó! Acho que você traumatizou ela, dá igual o Piripaque do Chaves! Homem, essa mulher é pra você, é sincero pra você? Cadê você? Cadê você? Doutora! Eu acho que ela tá rindo, sabe? Deixa eu ver se o outro aqui atende. Ô, doutora! É, você já não tá respondendo nem nós, você imagina assim, ó. Eita porra! Eu vou deitar aqui do lado, tá bom? Pra quando você acabar sem atender? Não, se quiser deitar aqui do lado, tá? Eu achei que ela tá falando do seu lado mesmo, galera, deitar. Ai, ai, vai ter medo, doutora. Poxa, eu já ia me meter no meio aí também. Doutora, só toma cuidado aí que eu... Para! Para! Toma cuidado aí, doutora! Toma cuidado aí, doutora! Gente, eu tava falando... Tinha espertas, senão você me machuca. Olha só, doutor Paulo. Se não você me machuca aqui no hospital. Doutor Paulo! Tá me ouvindo agora? Não, doutor Paulo tá na escuta, eu não tava nem te escutando, doutora. É porque eu estava trabalhando, fazendo psicotécnica e tava falando baixinho, baixinho. Psicotécnica é pra fazer prova de autoescola. Eu já repeti isso daí, vocês acreditam? É? Repetindo psicotécnico. Eu lembro que eu tava fazendo pausinha. Eu cheguei pra fazer o psicotécnico e aí tinha a figura do lado, sabe? Sim. Aí tava assim, coloque a figura ao lado. Aí, por exemplo, tinha um aviãozinho, era pra escrever avião. Só que ao invés de eu escrever avião, eu desenhei o avião maluco. Caralho filho da puta, cala a boca, seu caralho. Olha só. Tá maluco? Cê sabe que não pode destratar o médico no hospital, né? Segura aqui, carati. Segura aqui, carati. Segura aqui, carati. Pronto. Vai ficar vendo daqui a pouco. Obrigado, viu doutora. Foi nada, foi nada. O cara, cê tá querendo tomar um sacode de novo? Quem? Ele? Ele. É doutora, tem uns probleminhas com esse bigodudo aí. Cê tá querendo tomar um sacode de novo? É isso mesmo? Se você quiser, você já me fala. Fica deitadinho aí. Agora cê tá peladinho, né? Igual cê ficou comigo lá na praia. É? E você que foi em cano, trouxa. Foi pra cadeia. Não fui pra cadeia nenhuma, que eu falei com os policiais. Fui liberado. Ah, é? Ah, é. É, é. Isso mesmo. Não acredito num negócio desse, que eu fiz todo aquele rolê pra você ficar solto assim. Uhum. Eu só falei lá. Oxe, aquele covarde, ele falou e só correndo se escondeu, mano. Desgraçado. É, corajoso é assim mesmo. O homem mexe e corre. Esse aqui pelo menos tá me encarando de novo, ô Tiringa. Não foi pra... Não, mas esse aqui, ele sabe o que acontece? Esse aqui, ele não se metabeça. A polícia não foi paro pra mim, não. Tô sabendo. Isso. Ainda não. Vamo ali fora ali, vamo ali conversar. Passou do pátio, eu te meto bala, cara. Deu pátio, não conversa. Cê vamo lá. Eu sabe. Vamo lá conversar lá, vamo lá. Obrigado, doutora. Agora eu me preparo. Opa, boa tarde, safadaço. Fala, Dana Dirce. Eita. E aí, doutor. Essa aí, Tiringa, aguenta dois minutinhos. Joguei também. Safadaço. Qual que é a tua, cara? Já desembucha aí que você já tá me estressando. Eu não quis te matar aquela hora, mas cê tá mudando a minha ideia, meu truta. Cê armou pra mim, né, seu sem-vergonha. Cê vem aqui me provocar agora, de novo. Não, pô. Cê parece que não aprende. É a terceira vez que você não aprende essa situação. Não, eu tinha que me curar e ele ainda passou com o carro na minha perna. Eu achei a vida de um lado. Eu achei a vida de um lado. E aí? Hã, hã? 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 Cê quer vir? Se quer vir, cê toma. Vem. É desgraçado que você merece aí. É o Paulo, rapaz. Toma aí. Toma aí. O negócio é o seguinte. Parado com a mão pra cima. Você tá perdido agora. Seu polícia. Encosta na parede. O cara é médico. Encosta na parede e vai pro cara. Vou ser obrigado a estragar o meu disfarce pra eu te prender. Tiriga, faz a revista no cidadão aí. Eu tinha achado que eles teriam aqueles policiais sem vergonha. Faz a revista no cidadão, Tiriga. Ô capitão, você quer que eu bote alguma prova aqui nele? Não, já bote aquele mais preso agora mesmo. Já pode pôr, já pode pôr. Implanta um negócio nele aí. Pode implantar, Tiriga. Agora ele vai conhecer como é a polícia de verdade. Não foi preso aqui na hora. Vai ser preso por um baseado. Vai ser preso porque ele tava vendendo um baseado. Aí, ó. Tá com um baseado na mão. Tá com um baseado. Tá mesmo? Acabei de botar um baseado dentro. Ah, não. De novo não. Agora ele vai ser preso. E agora? Fala seu chamado. Quer que eu faça o chamado aqui? Não, não, não. Não vai me armar de novo, né? Você parece que é idiota, mas você procura. Eu vou me vingar de vocês, hein? É uma ameaça, amor? Não, pô. Considere como uma promessa. Ah, Branca. Chega aí. Chega aí. Vamos resolver o que a gente faz com esse caboclo aí. Fique quieto, pai. Senão eu te mato. Fique parado aí. Porque você vai tentar fugir e não vai lhe matar. Vai fugir, tenta fugir. Desce o cacete nesse cara aí. Vou ter que dar um trabalhão. Vou até tragar meu disfarce. Relaxa. Eu vou dar uma coisa nele. Espera aí. Vamos levar ele pro fundo ali. Ó, eu posso pensar em te soltar. Vai lá pra onde? Vamos trocar uma ideia aqui. Trocar uma ideia de homem pra homem. Vamos trocar uma ideia de homem pra homem. Mas para com isso aqui, eu acho que você é um cara que pode tá... Você é um cara que pode tá andando com a gente, sabe? Você é gente boa. Entendeu? Não merece. Ué, esse cara aqui subiu com teu carro. Falou que tava ligação de vídeo contigo. Não, relaxa. E aí depois eles falam... Quando tu desligou a ligação, eles falam que tu tava vindo, que é pra correr. Nossa senhora, Red. Esse cara, você é um anjo, cara. Você é um anjo. Eu vim parar no hospital por causa desse mediante. Deixa eu fazer o seguinte, Red. Eu vou só apagar esse cara aqui. Tô indo aí. Você me segura aí? Três minutinhos? Ó, quando for meia-noite e vinte e um. Se tu não estiver aqui, eu matarei os dois. Tá, correto. Meia-noite e vinte e dois. Vai, dá um... Meia-noite e vinte e um. Não, aqui é faga. Nem faga tem. Vamos ir logo. Vamos ir ali pro carro, logo. Que lindo. Você não vai querer se conversar. Oi. Vamos lá pegar seu carro. E aí? Vamos lá, cara. Vem cá bater um papinho. Vamos bater um papo ali. Vamos bater um papo ali. Vai, Tínica. Vai, Tínica. Já mete, vai. Já mete, vai. É, desgraça. Tá com pouco tempo, cara. Tá com pouco que eu tinha a roupa. Vai, Tínica. Vai. É, desgraça. Vatra vagabundo. Vamos embora ninguém, viu? Vamos embora logo. Faz uma chamada agora. Faz uma chamada que eu vou pegar o carro. Vai, Tínica. Vai, Tínica. Vai, Tínica. Vai, Tínica. Vai, Tínica. Cara, a live tá elétrica, po. Tem muita coisa ao mesmo tempo para ser resolvida. Tchau, tchau.